Uma receita saudável, fácil de fazer, muito prática. A chefe Catarina dá as dicas no programa de hoje. Catarina, qual é a receita fácil? A gente vai fazer um nhoque diferente. É um nhoque que não vai batata, não vai nenhum tubérculo. A gente vai usar ricota com a base para fazer esse nhoque. E vamos fazer um nhoque de ricota com beterraba. E para acompanhar a gente vai fazer um molhinho pesto com manjericão fresquinho e castanha do Pará. Nhoque sem batata? Quero ver como é que faz. Vamos lá. Então para o nosso nhoque hoje diferente, a gente vai usar mais ou menos 125 gramas de ricota. Ela já foi bem amassadinha, não pode ficar aquelas bolinhas para o nhoque ficar bem lisinho. Dá mais ou menos meia ricota, aquelas ricotas redondinhas. A gente vai colocar um ovo para dar liga. E nós vamos usar um ingrediente diferente hoje, que é a beterraba em pó. Então ao invés de a gente ter que usar a beterraba, que ela junta muita água para essa receita, não seria legal. A gente vai usar a beterraba em pó, que ela é liofilizada, então é tirada toda a água dela e feita o pó dela. Então ela conserva todas as vitaminas, minerais e todas as propriedades da beterraba. Mais ou menos uma colher de sopa, em torno de 15 gramas. E vamos mexer, vai virar uma massinha isso. Deixar bem homogênea, para ela ficar com a cor da beterraba bem forte. Depois de estar bem homogenizadinha, a gente vai colocando farinha de trigo. Vamos usar farinha de trigo integral também, para ter uma preparação mais rica em fibras. Em troca da farinha de trigo normal, a gente vai usar integral. Eu tenho 80 gramas aqui. Vamos colocando, no máximo vai 80 gramas, até que ela fique desgrudando da mão. Isso, já temos uma massinha que não gruda mais na mão. Uma cor bem bonita. E agora a gente vai moldar os inhoques. E agora a gente vai moldar os inhoques. Inhoques prontos então, todos modeladinhos. A gente vai cozinhar ele, água fervendo. A gente vai colocar os inhoques, aos pouquinhos. Quando ele está bom, quando ele subir. Vai ver que eles vão ficar boiando na água. Como a gente não tem aqui a batata, é muito rápido. Eles vão cozinhar bem rapidinho. E já estão prontos. Então, os inhoques já estão subindo. Vamos tirando eles. O inhoque cozido, então, a gente vai fazer um molho pesto para acompanhar o inhoque. A gente vai usar um massinho de manjericão. Tirar as folhinhas, já estão lavadinhas. Cinco castanhas, castanhas do Brasil ou castanha do Pará. A mesma coisa. Em torno de 20 a 30 gramas de queijo parmesão ralado. E um dentinho de alho para dar um gostinho. Mais do que isso fica muito forte. Azeite de oliva também. Em torno de meia xícara. Conforme for, tem que ir colocando um pouquinho mais. Vai acertando a consistência do azeite. E, para quem gosta, um pouquinho de pimenta e um pouquinho de sal também. Agora, finalizando, então, nosso inhoque de ricota com beterraba e molho pesto. O pesto finalizadinho. A gente vai jogar por cima. Lembrando que o pesto, você vai colocando o azeite conforme vai dando ponto nele. Os ingredientes vão sendo triturados. E o azeite vai fazendo uma emulsão, misturando tudo. Então, o azeite tem que ser colocado aos poucos, conforme for batendo. Nosso molhinho pesto. A gente vai finalizar com o queijinho ralado. E está pronto o nosso prato de hoje. Bom, agora eu vou ver se eu aprovo essa delícia, né, Catarina? Espero que sim. Bonito ficou o prato. Muito colorido. Muito colorido. Muito atraente. Uma apresentação bem legal, né? Apresentação é tudo, né? A gente come com os olhos, primeiramente. Com certeza, com certeza. Mas eu queria que você falasse, Catarina, dos nutrientes que a gente tem nesse prato. Que tem a beterraba, né? Isso. O legal desse prato é que ele é uma, digamos que uma releitura do nosso nhoque tradicional. Ele, como ele é feito com a ricota, ele é uma preparação rica em cálcio, né? Muito legal. Todo mundo precisa de cálcio para fortalecer os ossos, desde a criança até o idoso. E a base dele é a ricota. Ele está enriquecido com a beterraba. A gente colocou aquela beterraba em pó, né? Que é bem legal, bem fácil de trabalhar e que mantém todos os nutrientes da beterraba. A beterraba é um poderoso antioxidante. Nossa, eu adorei isso. Nossa, está uma delícia. E aí tem o gostinho da beterraba no fim. E aquele gostinho bem assim, de fundo mesmo, né? Isso. Ela é bem suave, um prato bem leve para a gente comer e não ficar assim de pesado. E a beterraba em pó. Isso, a beterraba em pó dá para usar para várias preparações. Ela dá essa cor. A gente encontra em qualquer loja de granel, assim, que venda produtos naturais da granel. A gente encontra farinha de beterraba como diversas outras farinhas, né? Não é a farinha, ela é a fruta ou o legume liofilizado, desidratadinho. Mas usado como uma farinha, um substituto de farinha também, né? Nossa, muito bom. É um bom para a criança, né? Para a mãe fazer. Isso, ela chama bem a atenção, né? Um prato colorido. Então, as crianças que não estão acostumadas a comer beterraba, é bem legal a gente inserir isso na alimentação da criança. E chama bem a atenção da criança para comer beterraba para a criança que não está muito acostumada a comer. Agora, olha, você está vendo que a gente está paramentado aqui? A Catarina usando o chefe, né? O toque, que é este... Chapéu de chefe. Chapéu de chefe, né? Eu chego lá, ainda vou usar um desse, viu, gente? A Catarina é do IGA Gastronomia... É IGA Instituto Gastronômico das Américas, né? Isso, Escola de Gastronomia aqui de Perescaba. A gente fica na Carlos Botelho, 352, aqui no São Dimas. Uma escola bem legal, tem toda a estrutura. As aulas são totalmente práticas. Tem tudo na cozinha, você não precisa trazer nada. A gente tem tudo o que você precisa, uma cozinha bem legal. Climatizada. Climatizada, que é muito importante também, com esse calor de Perescaba. Sim, com certeza. E eu queria que você falasse, inclusive, você que está assistindo, fazendo a sua matrícula e dizendo, olha, eu vi a receita, tem um desconto, né? Isso, a gente está dando 60% de desconto na matrícula de qualquer curso do IGA. Para quem disser que viu a receita. Para quem disser que viu, gente. Isso, tem que falar que viu. Então vai anotando o telefone. Isso, o telefone do IGA é 3927-8880 ou 3927-8881. Então vai, pega o telefone e vem para o IGA exercitar a sua criatividade, imaginação, talento, né, Catarina? Isso, vamos aprender um pouquinho de técnica e aflorar tudo aquilo que você tem ali dentro, seu chefe. Ai, que delícia, delícia estar isso aqui. Obrigada, Catarina. Muito obrigada. Eu continuo nessa tarefa difícil fazer o quê, né? Obrigada.